na CNN. Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste, não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que há a esquerda no mundo todo. A notícia aqui é da imprensa e é verdadeira. Vejo quais são os estados que o Lula venceu, que tem maior taxa de analfabetismo. Obrigado.